Tem vontade! Não ligue para os vizinhos! Só para não topar a gente! Banda a cigara, né? Banda a cigara, né? Banda a cigara, né? Rock, principalmente quando ouvido em alto volume, leva a dependência física. Forçado a uma abstinência, o viciado em rock chega a apresentar tremores nas mãos e batimentos cardíacos descompassados. Essa conclusão de pesquisadores da Universidade de Moscou pode parecer um exagero para muitos. Mas para 26% da população de São Paulo, jovens com menos de 25 anos, não existe outro ritmo mais visceral e carregado de energia. O repórter especial de hoje vai mostrar o mais recente capítulo da história do rock. E como o mundo underground sobrevive às pressões da mídia. Cru, sujo, agressivo. O som das garagens é ainda a única garantia de rebeldia do rock. Quem diria que esse bebê tão fofinho... Que adorava as férias na praia grande. Um santinho fosse acabar nisso. Ou quem poderia imaginar que essa pura e angelical voz de menina... Fosse capaz um dia de dar uma bronca dessa. Vamos ficar de pé, vamos agitar, isso aqui é rock'n'roll. É, vamos gente! Se não ficar de pé, todo mundo é mariquinha. As vezes as preferências se manifestam logo cedo. Mas quem mãe iria desconfiar que esse doce bebê de franjinha se transformaria num dos indecentes topetudos do Saicobili. Dupla caipira. Parecia esse o futuro mais óbvio desse inocente menino morador da Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Mas ele se tornou o porta-voz do movimento punk. Foi Clemente quem comprou a briga com Gilberto Gil por causa da música punk da periferia. Pátria amada É pra você esta canção Desesperada Canção de desilusão Não há mais nada Entre eu e você Eu fui traído E não fui por merecer Seja por puro diletantismo Seja por vocação Ou até mesmo por forças inexplicáveis do destino Onde existir jovens Sempre vai ter um grupo começando a tocar E rock, é claro Garagens, porões, instrumentos podres, vizinhos chatos, pais inconformados Esse é o mundo dos nossos heróis sonoros Que fazem do underground uma bandeira de luta contra a mídia da mediocridade No final da década de 70, o rock'n'roll volta à moda em sua essência Quem reabriu caminho para o som das garagens foi o Sex Pistols O grupo inglês que ofendeu a rainha em disco e mandou um de presente para ela Surgiu numa época de crise e desemprego E numa época em que o rock vivia sua fase mais mega Mega shows, mega stars, mega bandas O Sex Pistols rompeu com o luxo Resgatou a formação básica do rock'n'roll Guitarra, bateria e baixo Contrastando com os teclados e sintetizadores dos progressistas Emerson, Lake & Palmer E.S. e Pink Floyd O novo som era cru Voltam os três acordes e a batida 4x4 A música era curta E a letra agressiva Se destacando por cima dos instrumentos Começava a era punk Bom, punk nasceu na garagem Quer dizer, o punk nasceu nos subúrbios Nasceu, vamos dizer, nasceu no mundo inteiro Quando nasceu, uns dizem em Nova York Outros dizem em Londres Mas na verdade foi uma movimentação de jovens Entendeu? Insatisfeitos E que começaram a se reunir para fazer música O Sid Vicious, por exemplo, era amigo da Silksy Que chegou a roubar equipamentos do David Bowie Para poder ensaiar com a bandinha dele Entendeu? E depois é que o Malcolm McLaren Que foi o cara que jogou o punk na mídia Que foi descobrir esses caras e colocou-os na mídia Então o punk, ele justamente resgatou essa coisa de garagem Você não precisava ser um exímio instrumentista Para poder tocar Para poder fazer música E isso, obviamente, incentivou a muitos garotos Que estavam querendo Que tinham esse dom dentro deles Essa intuição A começar a fazer música Chega atrasado Cansado Ensuado O patrão que está bem alto Vai ser esportado No dia seguinte Ele encontra com o patrão No carro encordado Com ar-condicionado Desde o aumento O patrão que está bem alto Sai fora daqui Seu corpo é empregado Em 77 Começaram a surgir Pequenas gangues de adolescentes Na periferia de São Paulo Jacleta de couro Cabelo espetado E a fúria dos garotos de subúrbio Lixo de nação Só a parasita no poder Lixo de nação Só a parasita no poder Que nação Ônibus lotado, entendeu? Chegar no fim do mar Receber aquele sarado minguado Isso aí dói muito mais Com a finesse na cara, certo? Sabe por que nós somos Terceiro mundo? Não temos espaço Eu passei do vestibular E não tenho que lutar Para pagar a faculdade É sério As gangues logo deram origem Às primeiras bandas Em 82 foi lançado O primeiro disco punk Grito Suburbano Uma coletânea dos grupos Cólera, Inocentes e Olhos Certo Em novembro deste mesmo ano O escritor Antônio Bivar Recém-chegado de Londres Organizou o primeiro festival punk No país O começo do fim do mundo Reuniu 20 bandas punks No Sesc Pompeia E acabou em pancadaria Com a polícia Aí pessoal O negócio é o seguinte Quebraram os banheiros lá dentro Isso aí não dá certo não Isso aí não é atitude de punk Aí moçada Vocês, vocês vêm destruir o próprio local nosso Que é coisa melhor que essa, pô De vez em você ficar destruindo Quanto é que não tem nada a ver, morou? Vamos destruir o sistema, mano Entre mortos e feridos Nascia ali o manifesto punk Marginalizadas Escorraçadas para os subterrâneos As bandas punks não apareciam na TV Muito menos tocavam nas rádios E raríssimos eram os locais Que aceitavam um público considerado tão selvagem Pogo É o estilo de dança criado por Sid Vicious Do Sex Pistols E o mergulho do palco sobre a plateia Também tem o seu nome no dicionário do rock É o moche Contra a corrente Os punks tentaram abrir caminho com sua fúria sonora E algumas bandas conquistaram o espaço Com o qual sonham muitos dos roqueiros brasileiros O reconhecimento e veiculação nos principais centros pop do mundo O grupo Olho Seco participou de uma coletânea que reuniu 23 bandas de 17 países Produzida pelo selo americano Maximum Rock'n'Roll O selo alemão Wire the System colocou uma música dos inocentes no disco Life is a Joke No LP Beat'n'The Meat Do selo inglês XMT Aparece o grupo Cholera E a bíblia pop inglesa Melody Maker Ao criticar uma coletânea punk com gravações de 27 bandas Deu destaque a participação dos paulistas Ratos de Porão A Bíblia popmã E a bíblia popmã Sábado, dia de reunião das tribos na Galeria 24 de Maio, Centro de São Paulo. Desde 82, é aqui o Reduto dos Punks. Hoje, um grupo reduzido que já não chama tanto a atenção. Quem falou que punk é violência? Punk nunca foi violência. Punk nunca foi violência. Nós apenas queremos... Por que você está se escondendo aí? Vocês vão faturar em cima da minha imagem. O discurso dos punks, que já fizeram parte do PT, quando consideravam o partido mais radical, continua anarquista. Nem Deus, nem Estado, nem patrão. O povo e a autogestão. Mas a fúria do movimento abrandou, e muito. Em parte por causa das brigas entre as gangues. Em parte por causa da repressão da polícia. Quando um policial chega em você, o que ele quer? A primeira coisa é droga. A primeira imagem que eles têm do punk é que é drogueiro. Já chega procurando droga, a repressão parte a partir disso aí. Isso não é verdade? Não é verdade. Punk é consciente e mostra a realidade, a coisa nua e crua do jeito que ela é. Quem usa droga se alienia, certo? Não cai na realidade, entendeu? União. Essa é hoje a palavra de ordem dos punks que tentam reacender o movimento. Lutando contra o sistema e contra os falsos punks de boutique. O som punk abriu as garagens que logo foram ocupadas também por outros estilos de rock. O hardcore, o slash metal, o psycho billy. Novas bandas pipocavam em todo o quarteirão. Bairro rico, periferia ou ABC. E os diferentes estilos começaram a se cruzar. Um verdadeiro laboratório químico. Você toca em alguma banda? Toco. Como chama a tua banda? Distúrbio mental. É da onde? Aqui de São Bernardo? São Bernardo. Que tipo de som vocês fazem? Punk rock. Gatos ariscos. Que som os gatos ariscos fazem? A gente tirou, ultimamente a gente tá tirando som mais puxado pra rock and roll, rockabilly e psycho billy. E blues até, né? Você tem uma banda? Eu, banda. Que tipo de banda? É uma banda de hardcore. Chama Distúrbio H. O que quer dizer Distúrbio H? O que quer dizer Distúrbio H? O que quer dizer Distúrbio H é o seguinte, né? Porque é tudo muita confusão, muita pagadaria, muita porrada. Então o som representa isso aí. É Brasil, né? E você? Como chama a tua banda? Park Dermis. Park Dermis? Park Dermis. Park Dermis. É, eu sou skate punk. E no Mortal. Que tipo de som o hino mortal faz? É um tipo de punk, assim, passando pra pós-punk já. Como chama a sua banda? Metecaptos Eróticos. Metecaptos Eróticos? De onde se tirou esse nome, hein? É um amigo da gente que arrumou uma namorada e a gente chamou ele de Metecapto Erecto, né? A gente pegou e só colocou o erótico no lugar. Mentira. Homenagem? É, em homenagem ao cobaia. Caraca. Que tipo de som vocês fazem? Música. A formação dos grupos não varia muito. A maioria, amigos de infância, colegas de escola. O grupo Voraz, por exemplo, para completar o conjunto, colocou um cartaz nas lojas de selos independentes procurando parceiros. Não se exige muito, basta querer tocar e descolar o instrumento. O próximo passo, ou melhor, a próxima dificuldade, é conseguir lugar para ensaio. São poucos os grupos que conseguem alugar um espaço. A tribo divide o aluguel do sótão nesse velho hotel do centro com mais seis bandas. O único problema é quando os ensaios coincidem. 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 da vila piauí falou extremo oeste de são paulo periferia braba ali é um sertão pra cá é osasco pra lá também não tem nada será tão bem longe de são paulo onde os rdp ensaia e muita gente acaba ensaiando o mesmo só na hora do show o show ensaio em cima do palco fazer música assim cada um faz um pedaço em casa né fez uma base legal guarda tudo é reúne todo mundo com violão né chega e faz a música sem bateria só tocando assim aí pega e toca poucos grupos conseguem manter a mesma formação por muito tempo muitos músicos desistem outros mudam de grupo afinal uma banda é um difícil exercício de convivência às vezes acaba se transformando numa verdadeira família um mora na zona leste outro em Pirituba então eles já dormem aqui e ensaiam aqui no sábado no domingo quer dizer dorme na tua casa é na minha casa e depois no sábado e domingo ensaiam aqui nesse lugar onde a gente tá agora é onde a gente tá quer dizer sábado e domingo é dando duro na música é dando duro ensaiando compondo passando o repertório de novo e assim vai domingo de show é dia de churrasco na casa dos gramani hora de forrar o estômago dos vorazes meninos do voraz o que vier o traço não tem que pedir especial pra ele? não tem tanto que a inspiração do nome voraz foi no apetite dele uma das inspirações ele traça tudo? é a fome voraz dele fome voraz a força voraz do seu instrumento da sua criação mas uma das coisas é o apetite eu como mãe acho que foi o maior foi o apetite mesmo a inspiração Cacá e alguns amigos de escola formaram um grupo em 85 de lá para cá animaram festinhas de igrejas, formaturas e fizeram alguns shows em centros culturais um grande salto foi participar com duas músicas no LP editado pelo selo independente Devil Discos mas a carreira foi abruptamente interrompida por forças externas a vizinha, o terror dos roqueiros de garaja como foi que a vizinha veio aqui e reclamou? a gente já baixou polícia aí, sei lá quer dizer, não teve conversa, veio polícia de cara? é, era de cara e a polícia chegava dizendo o que? ah, dizendo o que, sei lá, às vezes eles até davam risada da situação né, sei lá até que ela resolveu abrir um processo, coisa assim o senhor acompanhou esse processo? isso aconteceu mesmo? é, aconteceu, não só aconteceu como nós fomos considerados como réus né, em frente ao juiz absurdo, porque na verdade a menina tocava durante o dia, não era noite, enfim, durante o período normal né e eu sei que foi bem desagradável, no fim nós tivemos que fazer um acordo de cavalheiros aí com ela no sentido de não fazer mais barulho isso aí talvez já esteve na injustiça e já foi encerrado tá encerrado? dá para sentir náuseas tem peco e vomito em cima de vocês o voraz ficou parado um ano até conseguir essa casa abandonada para recomeçar os ensaios Pés de couve no jardim Aparelhos de som pelo chão sujo Bilhetes malcriados para quem não cooperar com a limpeza E vizinhos mais simpáticos Quando o pessoal ensaia aqui do lado, incomoda a senhora? Incomoda um pouquinho Mas eu acho válido porque o que eles fazem é melhor do que ficarem na rua com um tóxico ou qualquer outra coisa, né? O voraz moviliza praticamente toda a família As letras das músicas, o tio de Cacá, que mora em Jundiaí, escreve e manda por carta O transporte dos equipamentos e instrumentos para o show ocupa todos os carros da família A história, que parecia uma brincadeira de moleques, acabou ensinando uma nova profissão para a dona Zuleika De mãe, passou a empresária do grupo Primeira vez que eu ouvi um palco num lugar maior, né? Que o pessoal reconheceu que ele tinha valor, né? E ele e todo o pessoal da banda, né? Tinha alguma coisa a mostrar Então eu fiquei assustada porque ou eu teria que cortar a vocação ali Que na época ele tinha 15 anos, né? Ou incentivar, apoiar, né? Cacá, vem cá um pouquinho, quero fazer uma pergunta pra você Uma pergunta indiscreta Vamos lá Como é essa história de ter a mãe, que é empresária, hein? Quando você chega assim pra tocar, não tem aquela pessoa que fala Ih, lá chega aquele cara com a mãe Não, acho que o pessoal pode até pensar, né? O pessoal que não manja, não tá por dentro Mas a minha mãe na banda, é lógico, a minha mãe Mas em si ela é uma pessoa, como se fosse na banda, é uma estranha, né? Apenas ela dá muito mais respeito em qualquer casa que ela vai Então o pessoal dá o maior apoio pra gente Porque tem uma pessoa de mais responsabilidade, né? Dona Zuleika leva a sério seu novo trabalho É ela quem agenda os compromissos Responde as cartas de fãs E vende shows do Voraz para casas noturnas E também é ela quem faz a contabilidade no final de cada show E aí, Dona Zuleika, como é que foi essa bilheteria, hein? Olha, foi 1.700 cruzados, né? Que tal essa férias, hein? Tá ótimo Acho que não vai dar pra gasolina, mas meia gasolina vai dar, né? Foi bom, pelo público que você vê aqui Quantas pessoas? Olha, não deu tempo ainda de eu contar, né? Mais ou menos? Mais ou menos, talvez tenha umas 50, 60 pessoas, né? Bom público pra bordar? Eu acho que sim, um domingo à noite, depois do jogo do Corinthians, né? Só mesmo com muita fé de mãe O Voraz existe há três anos E ainda não conseguiu dinheiro para registrar o nome do grupo Patrícia Caravelo Machado 20 anos De dia, uma comportada secretária dessa fábrica de brindes A noite, enquanto atravessa o bairro do Bixiga A caminho de casa Vai se transformando na Pet Batera líder do grupo Ozone Uma das poucas bandas existentes só de meninas Como foi que você começou a tocar bateria? Foi com o Kiss Eu gostava do Eric K Kiss, né? Quando o Kiss ia ir pra cá E a idade você tinha nessa época? 14, não, 16 Depois de quatro meses tocando Batera Eu conheci Asmin e a gente formou a banda É! Foi coincidência, né? Eu soube que fui na Woodstock, né? Ponto de encontro lá do pessoal que curte rock Encontrei a Pet lá, né? Passa pra mim? Encontrei a Pet lá na Wood Já tá passada E ela falou que ela tocava a bateria Aí eu, pô, também toca guitarra, tá? Vamos tocar Aí a gente se entrosou bem Aí eu conheci a irmã dela, né? Que cantava também E a gente fez a... Formou a banda Ozone, né? E essa roupa de vocês? Como é que vocês inventam, hein? Ah, é tudo das nossas mães Essa roupa era da sua mãe? É, isso daqui era um vestido dela E a gente vai improvisando, né? Olha que lindinho! Olha que... A gente quer continuar fazendo o que a gente gosta A gente não quer De maneira alguma Mudar o nosso estilo O nosso visual Assim se vender, né? E se tornar comercial Pra poder fazer sucesso e ganhar grana A gente não quer isso O que você acha da sua filha Ser baterista de rock, hein? Ah, eu gosto Eu acho muito bonito Porque a outra é cantora, né? E toca também o instrumento Eu acho bom Gosto muito A senhora incentiva? Incentivo Eu gosto A senhora é cantora, não é? Ela é cantora, a Pet me diz Ah, sou Sou ainda, né? Tô um pouquinho parada Mas pretendo voltar Se Deus quiser Quando sua mãe cantava Você costumava ir nos locais Onde ela cantava? Ia no domingueira, né? Que seria almoço, né? Aí eu tocava pandeiro Cheguei no palco A minha irmã era mais tímida, né? Mas eu era toda... A senhora, desde criança Levou as meninas pro palco? Ah, sim Por não ter com quem deixar, né? Em casa Era obrigada a levar, né? O pai de Pet, Emílio Rossal Também é crône Chegou a fazer sucesso Cantando tango Na década de 40 Passou pelas melhores Casas noturnas do Rio de Janeiro Filha de Peixe Roqueira é Eu não tive ainda A oportunidade de vê-la Porque, como eu disse Eu não gosto Agora, se eu for Eu não tive a oportunidade Eu não gosto Mas se um dia ela falar Quer ir ver o show Porque quando elas vão Elas fogem Elas vão dar Tchau, tchau, tchau Só de todo mundo Mas não falam Pai, poxa, só podia ir, né? Mas você nunca convidou, Roberto? Nunca Nunca convidou Claro que eu convidei Vai, vai, vai Convidei Convidou o Chuchu A primeira vez que eu tô vendo ele também Pra eu ver cantar, né? Ai, a primeira vez que tá vendo ele cantar? Nove anos que a gente se conhece É a primeira vez Não, peraí Ela, ela num momento que ela nunca pediu Porque eu sei que ela não gosta do tango também Eu gosto do tango E o senhor, e o senhor, e o senhor E o senhor, já pediu pra ver o show dela? Já pediu pra... Quando é que vocês vão me levar? Já pediu pra... Emílio Rosal Para seu aplauso Vale, Emílio Obrigado, Osvaldo Há seis anos Decepcionado com a carreira Emílio Rosal parou de cantar profissionalmente Preferiu a segurança de um cargo burocrático numa empresa Agora canta por hobby Uma vez por semana Numa cantina italiana do Brás O amor Aplausos Aplausos Graças, graças 100 quilos de fúria sonora Esse é o João Vulgo gordo dos ratos de porão Uma figura lendária no mundo underground Natural do do Curuvi Um gordo mau para em casa Para a infelicidade da cachorra vira-lata Que sente saudade do dono E para alívio de Ana Que não consegue entender o jeito do punk irmão Ah, não entendo Não dá pra entender Não dá pra entender o que? As músicas As letras É, também muito pesada Os pais Milton Benedan Ex-bombeiro E dona Laura Proprietária de um salão de beleza no bairro Também não se conformam com o rumo que o gordo tomou Está muito longe dos projetos que tinham feito para o filho Que chegou a completar um curso de torneiro mecânico Quando ele deixou tudo isso aqui Para virar um cantor de rock Rock pesado O que o senhor sentiu? Olha, eu nem sei, sabe? Nessa época O senhor sabe sim, seu Milton O que o senhor sentiu? Ai, meu Deus Eu senti que ele devia continuar com o torneiro mecânico Queria que ele fosse outra coisa Queria que ele fosse... Que ele estudasse Que fosse um engenheiro, por exemplo Ah, eu gostaria que ele andasse decentemente Ah, ele é demais Ele rasga a roupa dele Ele corta E é demais mesmo O que você acha daquelas tatuagens dele Daquelas roupas que ele usa Dos anéis É, é meio pesado É meio pesado É meio pesado Começou com uma pinta, sabe? Começou com uma pinta de esferográfica E eu não gostei E depois da pinta, quando foi continuando Até chegar no que chegou Não sei como aconteceu Acho que foi sem querer Não sei, acontece, né? Seu roleto certo Dado por Fs Vai Caramelidade E pensei seu gato atrás Veja a falsidade Nunca mais te atingirão Todos seus inimigos Sua vingança Sentirão Você tem muitas tatuagens pelo corpo, não tem, João? Ah, chegou uma hora que eu perdi a conta Não conto mais, né? Vai só fazendo Vai emendando tudo uma na outra Fica uma coisa só Desde quando você faz tatuagem? Não faz muito tempo, não Faz uns quatro anos Qual que é que você gosta mais? Tem muitos desenhos, né? Qual você gosta mais? Não sei Teu pai, né? Quando eu olho uma tatuagem dessas Cada vez que ele olha, ele diz o quê? Ah, eles têm aquela coisa de gente Que manja muito Que pensa que tatuagem é coisa de bandido Mas nem é Falou isso aqui É puta arte Arte na pele Uma coisa muito linda Isso aqui, eu acho Qual foi o principal conselho que você deu pra ele? Cuidado com o tóxico E meu primeiro livro que eu dei pra ele foi esse a respeito E hoje, como é que você vê essa questão? A gente sabe que no mundo do rock Rola muita droga Como é que você vê isso hoje? Ah, eu vejo que... Tá mal Tá mal, viu? Sei lá, é uma coisa muito chata, né? Tanto pra mãe como pros viciados, né? Pros filhos mesmo Então a gente sofre muito com eles A senhora tem orgulho do seu filho, Dona Laura? Eu no fundo, no fundo eu tenho Ele é muito criativo, né? Muito criativo A criatividade do gordo Tem lhe valido alguns trocados De biscate em biscate Ele já desenhou adesivo para fábricas de produtos para surf e skate Eu só consigo fazer desenho retardado, assim Tipo, os caras estrangulados, assim, saca? Dei de pivete, meu Só... As coisas, assim Não sou meio certo da cabeça E jingos, hardcore, é com o gordo mesmo Cadê? Deixa eu lá Ó, dois, três, quatro Mal é, só faz quem tá eca Mal é, mal é, mal é Mal é, tudo para ser um surfskate Rua Gururô, ninguém pode Para Tá ficando rico, João? Tá ficando rico de banha Oi? Porque de dinheiro eu mesmo não tenho nada, cara Os outros ratos também são obrigados a deixar o porão de ensaio e batalhar a grana Nós não somos metaleiros, somos ex-metalúrgicos Eu sou torneiro mecânico O João é também, é, ajustador, né? É, ajustador, mas ele trabalha com isso Já baixa, soldado, fez soldo, solda Você faz o que hoje? Eu pinto o carro Trabalho aí num restaurante meio falido aí De quem que é esse restaurante? Da família ou de outra pessoa? É, o restaurante da família aí Você faz o que no restaurante? Eu fico no caixa lá Cobrando, comendo o dia inteiro Sim Essa banda é uma palhaçada Eu vou ler tudo certo Da loucura que se vai Dar a minha unidade E vencer seu gato atrás Veja a falsidade Nunca mais te atingirão Todos seus inimigos Sua vingança sentirão E assim Esse é o som da tribo? Esse é um dos sons da tribo Isso aí Por que que chama tribo, hein? Tribo do quê? Tribo não é a intenção de tribal De primitivo Com essa intenção Mas não se prendendo só ao primitivo A gente trabalha um pouco com a tecnologia também Usando alguns elementos da modernidade Saloma é o vocal e flautista da tribo Banda de reggae A cara é fraca A vida é curta Nosso futuro Uma viada amar Mas você não quis me ver E você não quis me ouvir E você nem quis saber de nada Mas para se manter, Salome é obrigado a dar aulas de música na Seben Primeiro, a relação que existe Da realidade de quem faz o rap, por exemplo, em Nova York Vocês sabem que o rap foi um tipo de música que nasceu nos guetos de Nova York Lá nos Estados Unidos O interessante notar É que o tipo de letra Que rola nos raps Ou o tipo de pessoa que faz o rap em Nova York É um tipo de gente que tem muito a ver com a vida de vocês aqui Ou seja, são também negros Ou mestiços Ou descendentes de negros Ou descendentes de latinos Marginalizados Também, como vocês Alguns até, sabe Já foram bandidos Já foram drogados E que de repente aprendem Esse tipo de arte Que é uma coisa de você É uma arte praticamente de rua João era um cara muito loucão Pois ele só pensava em arrumar confusão No pátio, na sala de recreação Na piscina ou no campo Ele não toma jeito nenhum Certo dia ele deu sorte de pegar sua liberdade Se jogar para o mundão Para não arrumar mais confusão Boné, abrigo de ginástica Tênis de couro Correntes grossas no pescoço Há quatro anos Com a debandada dos punks A estação São Bento do metrô É conhecida também Como a estação primeira Do hip hop paulista Abriga o som dos DJs E a dança dos breakers Pessoas subindo e descendo Esta rua pensativas e sem rumo A procura de aventura Moços velhos Pessoas de idade Vejo tudo isso No centro da cidade Plaquinha de emprego Plaquinha compra ouro A rivalidade de estilos Muitas vezes acabou sendo decidida no braço É comum essas rachas entre as gangues? Antes eram Agora a gente juntamos todo mundo Para nós fazermos o movimento hip hop organizado Agora em poucas palavras O rach era por quê? Treta Treta Todo mundo falando da treta O que é essa treta entre vocês dois? Em rap as palavras Em palavras rápidas Em palavras rápidas A treta era brigas Era brigas Mas as brigas por quê? A gente Um queria ser melhor que o outro Um queria ser melhor que Por exemplo A Backspin queria ser melhor do que A Nação Zulu Que era no tempo E a Nação Zulu queria ser melhor que a Backspin E hoje? Quem é melhor que quem? Hoje todo mundo é igual Não tem melhor Os rappers conquistaram o seu espaço no mercado fonográfico No começo desse ano foi lançado o primeiro disco de rap brasileiro Cultura de rua Que reúne a primeira geração de hip hoppers Cada DJ com seu estilo Taíde mais agressivo Ogum e Emanjá e outros santos do além Eu já te disse o meu nome Meu nome é Taíde Meu corpo é fechado e não aceita revide Taíde Mas o meu nome é Taíde E Jack sempre irônico Eu ataco de surpresa Eu sou o calafrio O rei das profundeças Vim junto a vocês Ver o mundo destruído Cumprirei minha missão Conforme prometido Assimilado pela mídia O rap logo virou moda Novas gangues começaram a se formar Os músicos do grupo Região Abissal, por exemplo Trocaram a caixa e o bumbo da bateria da escola de samba Vai Vai Pela bateria eletrônica e o scratch Isso aqui por exemplo vem a ser o que? Isso aqui é uma bateria eletrônica A gente, pera aí, deixa eu tirar aqui esse detalhe Ela funciona assim, né? Você vai Aqui é um ritmo que já tá programado Ele vai direto Tem as viradas, ele faz tudo sozinho O que mais? Esse outro aqui Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Isso aqui é um mixer que é pra fazer os scratchs, né? Que é mais ou menos assim, ó Aí você vai controlar o volume aqui Entendeu? Alô, São Paulo Esse é o quarto do Gilberto O grupo ensaia sempre no minúsculo quarto de Gilberto Sob o olhar atento da mãe, dona Aspásia Todos os dias é assim? O ensaio em casa? Todos os dias, todos os dias E você, assiste ou fica de fora? Ah, eu tô dentro, né? Tem que ter que Mas fica o tempo todo aqui dentro, não? Não, não dá, né? Tem que ter minhas coisas, né? Mas quando eu posso, eu dou uma escutadinha, né? Dá uma olhadinha Pro que que tá rolando por aqui, né? A opção de Gilberto pela música É motivo de conflito na família Um conflito que transcende o mundo dos mortais Ele é o Ogã da casa de Umbanda Que a mãe tem no bairro de Diadema Dona Aspásia é uma ialorixá Uma zeladora de santo E Gilberto é quem bate a tabá Que puxa as cantigas das giras E aí, o que que acontece Quando de repente tem aqui um trabalho E você tem um baile? Porque... Não, ah, às vezes eu venho, né? Quando eu... Se não, quando eu não posso vir Às vezes eu venho Quando eu saio daqui, eu vou pro baile, né? E quando não dá pra vir mesmo, eu não venho Aí dança o candomblé Dança o candomblé Aí o candomblé não dança Não que eu não gosto de candomblé, né? É que de repente, eu não sei Eu faço as coisas todas pela metade Ele precisa do candomblé É isso Ele precisa? Ele precisa Por quê? Porque sim São fundamentos Ele veio pra isso Ele tem um cargo Né? E ele é praticamente herdeiro da casa Certo? E se a sua casa ficar sem herdeiro, hein? Aí a casa tem que fechar Você acha que o teu futuro tá no rap Ou no candomblé? Não, o candomblé já O meu futuro vai tá no candomblé, né? Mas agora no rap, eu não sei, né? Porque o rap tá uma coisa de agora, né? Segundo alguns, o rap veio pra ficar, né? Agora se ficar, eu tô junto, né? A seguir, o som révio mais marginalizado pela mídia Os fanzines, a imprensa alternativa do mundo underground E ainda, contrato com uma grande gravadora O caminho para o sucesso ou traição ao movimento Não ligue pra família Você tem que ser contada Não ligue pra vizinhos Estapalou papai Manda siga a lei Manda siga a lei Manda siga a lei Na virada dos anos 60 Explode o movimento heavy O tema das músicas passou a ser a religião Exorcizavam Deus E adoravam o diabo O instrumento chave do heavy metal É a guitarra Distorcida e ampliada ao máximo Tem a cavalgada Que é bem assim Tem a cavalgada Tem a paletada Que é sempre pra baixo Que é a retona Que é pra fazer um outro tipo de base Tipo, bem mórbida A paletada fica bem pra baixo E essa alavanca, o que é? Bom, a alavanca é pra fazer efeitos Tipo, algum efeito Ou no meio da música Ou no mesmo sol O som metal É um som visceral Energia pura Os headbangers Batedores de cabeça São prova disso Por que que você sacolha em tua cabeça, hein? Porque eu gosto E você? Porque eu gosto E você? Pra soltar tudo Faltou mais algum? Faltou alguém? Vai ter isso, opa O heavy metal é o estilo mais marginalizado pela mídia E é também O que tem o público mais fiel Desde que abriu em 1978 Como uma pequena loja de discos especializada A Woodstock é o ponto de encontro dos metaleiros A loja que tem um selo independente Consegue vender de 10 a 15 mil cópias de discos De grupos estrangeiros que edita Apesar do esquema precário de distribuição E muitas vezes Acaba trazendo o grupo de fora Para o lançamento do disco Ele te deu um autógrafo? Deu um sino, deu um bumbum Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver A tarde de autógrafos com o Nashi Savad Heavy, radical do sul dos Estados Unidos Tumultuou o Inhangabaú A grande estrela é o vocalista Roni Savad Conhecido por quebrar televisões no peito Durante as apresentações Que tal? Gostou? Valeu Quantos você ganhou Ih, eu peguei os caras tudo Eles são baratos Esses caras No show dele Talvez, vou dar um jeito aí Talvez por que, hein? Ah, você descolagrou, né? O sedento teve que saciar sua fúria Primeiro com os grupos locais O voodoo Três anos de banda Dois LPs independentes E o Corsos, quatro anos juntos Três discos independentes E o Corsos, quatro anos juntos E o Corsos, quatro anos juntos Turbinas esquentadas com os brasileiros Os heavy metal no Brasil começou a crescer antes Era só festivais de colégio Fui de quintal, bem underground Agora os teatros estão abrindo espaço Isso é bom, porque estão vendo bastante bandas de fora E o nível do Brasil com o internacional alemão Americano, inglês Está igualado Eles só perdem um pouco por causa do equipamento Que o equipamento nacional não é tão bom quanto importado A divulgação sobre o som marginal das garagens É garantida basicamente por uma imprensa também marginal Os fanzines Ó, o zine ele é distribuído assim, sabe? Não tem data pra sair Não tem quantidade limitada pra sair Não tem preço Não, o zine não se vende O zine é dado Se alguém se vender, cadeia nele, hein? Cerca de 200 fanzines como esse A maioria produzida por adolescentes anarquistas Circulam pelo país Quando a gente olha um fanzine A impressão que a gente tem é que é uma coisa muito suja Isso é proposital? Essa linguagem visual? É de propósito porque é uma resposta assim Uma agressão contra a linguagem visual clean Que você tem por aí, né? Na grande mídia, nas nossas grandes revistas e tal Que é uma coisa falsa porque é uma coisa montada, sabe? O cidadão tem que tomar um banho de boutique Pra ser, andar clean, pra estar na moda É um negócio ideológico Então você tem um visual sujo pra, realmente pra agredir Porque a realidade também é suja Não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? Depois de pronta a arte final O fanzine vai para a impressão Xerox E de preferência, o xerox do escritório Onde algum amigo office boy trabalha Assim, sai de graça Tem capas também que a gente gosta de apresentar Por exemplo, isso daqui no campo de concentração Né? Isso daqui é uma coisa assim que interessa bastante As pessoas aí que gostam de nazismo Gostam de militarismo, né? Talvez daqui a pouco sejam vocês que estejam aqui, ó O futuro, né? O futuro nosso, né? Manifestações são normais no processo democrático Afirma Prota Neto Boa noite Esta é a voz do Brasil Boa noite, isso é o Independência ou Morte Mentira, mentira Você pensou que era a voz do Brasil? Se enganou, né? Bom Vamos ouvir agora a banda Anestesia E junte aí, que canta É plano cruzado por ou Jura não? Brincadeira Heart João Carlos do grupo Não Religião E core Redson do Cólera A dupla Hardcore Dá notícias do mundo metaneiro Entrevista Bandas ao vivo E toca muita, muita, muita cita demo A qualidade é um quesito secundário O importante é colocar o som das garagens no ar Justamente o pessoal que está começando Banda de garagem Coisas novas que estão fazendo A sua fita demo de ensaio Ou gravando o simples aí, baratinho Que querem ter um espaço Querem montar seu trabalho Não precisa ter mais do que quatro canais Nada Você grava e manda pra cá, meu Isso é muito simples Só entender Depois que 89 de São Paulo Deixou de ser a rádio do rock A dupla Hardcore Veio se abrigar na 97 no ABC Todas as quartas-feiras Às 11 da noite O programa que dá espaço para o rock marginal Continua sem o patrocinador Mas recebe cerca de 300 cartas por semana E pra tal, pra fazer a locução Pra fazer todo esse trabalho de divulgação Dessa ideia A gente não ganha aqui na rádio A gente não é funcionário da rádio A gente não ganha pra tal Então a gente não paga o espaço E também não recebe Porque nós não somos locutores Nem profissionais do ramo A gente faz isso por simples ideal Nessa sala 3x4 de um edifício alto Da Avenida Paulista Pode-se detectar mais um foco de resistência A heavy metal É a redação da revista mensal Rock Brigade Que tem uma tiragem de 30 mil exemplares Pirani, você diria que existe um bom mercado Para o heavy metal? Existe, quer dizer, sempre existiu E eu acho que aqui no Brasil ainda existe Algum mercado a ser explorado Devidamente a ser explorado Se as grandes escravadoras Talvez prestarem mais atenção Pesquisa e tudo mais Eles vão notar que existe isso E vão se aproveitar Assim como nós os independentes Dentro da nossa forma de atuar Temos conseguido Umas vantagens, né? Quem trabalha na Rock Brigade É mais do que um mero funcionário É um verdadeiro militante metalheiro André, como repórter da Rock Brigade Você trabalha muito? Ó, trabalho bastante, né? Que a gente tem que Como é uma microempresa É uma revista realmente que está subindo A gente tem que se dividir em vários Em vários andrés, né? Por exemplo, mesmo com a parte comercial principalmente Mas também faço reportagens Acho que umas 8 a 10 por mês Como essa que eu vou fazer com o MX Que é uma banda muito boa de Santo André André saiu de São Paulo de dia E chegou no centro de Santo André já à noite O grupo MX esperava inquieto na porta Por que o nome MX e o que quer dizer? É legal você voltar a explicar a história, né? Bom, o MX no começo foi que O vocalista Beraldo, né? Que ele tinha entrado pra banda Ele pôr, não sei o que A gente entra numa molecada Passa a fazer a zona Que saiava Ele falou Bom, tem um nome legal na sua sugestão, né? MX Aí todo mundo deu legal, não sei o que Nome do míssil Simuliacal Lançado no ano passado É o primeiro LP do MX Produto de dois anos de trabalho Das duas mil cópias tiradas Metade foi vendida nos três primeiros meses O MX é uma das muitas promessas sonoras do ABC Região povoada por centenas de bandas e bandículas O fato é que o ABC tem todos os ingredientes Para detonar uma explosão de rock 30% da população tem menos de 25 anos de idade Rebeldia Inquietude Coragem E uma boa dose de tradição de luta de classe O primeiro show da banda Com essa formação naturalmente Foi com o comício do PT Do vereador Cláudio Barroso Ele foi candidato a deputado Daí Ele falou assim Pô, vamos lá Vamos levar o rock and roll, né? Para o operariado O operariado tem direito ao rock A gente falou Isso é isso, é isso mesmo Vai ficar só ouvindo forró, pagode É legal forró, é legal pagode Tem sua hora, né? E rock and roll tem seu momento também Eu acho que tem muito operário A gente não está querendo ouvir rock, não pode? Ir na igreja, mascaracha É como tomar o sorrisão da confiança Batman, você já arrumou as malas para nos mudarmos para São Caetano em Brasil? São Caetano? Brasil Brasil Temos que impedir de qualquer jeito Antecipando as BAT comemorações dos seus BAT 50 anos Batman já é moda há muito tempo em São Caetano A nova Gotham City Faz tempo que você tem isso? Muito tempo Por que você botou um Batman aí no teu fichário, hein? Ah, porque ele é meu ídolo Verdade, meu ídolo E dele é de que jeito? Ah, sei lá Sei lá, à noite, assim Ah, não sei O fato dele ser uma coisa assim Noturna, meio desconhecida, assim Forte pra caramba E o Robin, hein? Aqui não tem Robin na cidade Eu sou Batman, né? Eu sou Batman Eu sou Batman O que será, hein, gente? É, o que eu sou? O Robin tem uma vida de crescimento É, talvez tenha crescido demais Talvez porque o Robin tinha fuma de gay também, né? A tia é essa, né? A tia é essa Todo mundo acha que o Batman, o que a mulher gata se pede em cima dele, ele nunca quis saber É, né? O Batman é uma transa do Robin, né? No mínimo É, tem uma apologia aí, né? Nessa Eles tivessem juntinho nos coordenadores Quem acha? Quem acha? Quem é? Ah, mas o Batman não é nada gay, cara Eu não acho O Batman não acho O que acha? Eu sempre falei pra ele Porque todos os comédicos colocam ele como bicho Eu não coloquei do... Ah, nunca ouvi É a intriga da oposição O tema de Batman é uma das músicas que mais versões já teve Gravada pela primeira vez em 1958 Nos últimos anos passou a ser uma das músicas preferidas do repertório Psycho Billy Quem criou Psycho Billy foi o conjunto The Cramps em 76 Muito deboche e demência Terror horror cômico O grupo trouxe sangue novo ao vocabile de Elvis Presley O topete da década de 50 também ganhou tamanho e ousadia O segredo é deixar o cabelo coxinho atrás e o topete na frente É, o topete ele é como se fosse um sexto membro do corpo E aí Que som ele é entrezo da... E aí Eu já vou indo Tá bom Tá bom Que som é Os vizinhos reclamarem Não tem mais mensagem Que som Um beijo com ouro Um beijo Peçam o Halves Tá? Um beijo Tchau Tá fechonando ainda Quereram ver O grupo SAR, Soviet American Republic, formado por bons meninos filhos da classe média do Jabaquara, resolveu investir nesse estilo e já gravou seu primeiro disco. Mesmo assim, o grupo continua ensaiando na casa do baixista Rocket Hit. Dona Norma não tem restrições quanto ao possível futuro roqueiro do filho, mas como professora da Faculdade de Letras da USP, não pode concordar que o conjunto do filho componha e cante músicas em inglês. Ele disse que o tipo de música que eles cantam não dá para ser em português, não combina com as letras em português. Não sei se isso tem validade. Agora, em segundo lugar, eles fazem umas letras de músicas muito obscenas. E se fosse em português, eles já colocariam muito problema. Quer dizer, isso é uma segunda explicação. Sim, isso é a versão deles. É a versão deles. Mas e a versão da senhora? A senhora acha que eles fazem isso para quê? É... deles. Mais do que uma questão de estilo, gravar em inglês é hoje uma necessidade imposta pelo mercado underground. É o público que exige isso também da gente. A molecada curte pra caramba o som em inglês. E olha também o mercado externo. O mercado externo, ele é muito maior, mais abrangente que esse interno. Ah, porque é lá que rola tudo, que não rola nada, que só rola ché e sem vergonha isso. Aqui é carnaval. Do it yourself. Faça você mesmo. Essa foi a fórmula mágica dos anos 70. O movimento punk foi responsável pelo boom dos selos independentes a partir de 76. Criou-se uma invejável infraestrutura alternativa movida à solidariedade. A ideia que começou em Londres se espalhou pelo planeta. Só na Inglaterra, 114 selos independentes são hoje responsáveis pelo lançamento dos principais grupos da década. No Brasil, apesar de ser o sexto colocado no mercado fonográfico mundial, existem apenas uma dúzia de selos independentes, que resistem a duras penas à competição selvagem das grandes gravadoras. As gravadoras sempre estão ligadas no que a gente faz e estão sempre de olho, né? Tudo aquilo que eles sentem que vende um pouco mais, eles crescem um olhão desse tamanho, fica que nem urubu da carniça, né? Cata a banda rapidinho e gravam e geralmente enterram ela, né? E o mais engraçado que acontece aqui no Brasil é que a grande gravadora, ela tem interesse em competir com a pequena gravadora. Olha só o absurdo, entendeu? Não tem nem cabimento ela querer competir com a pequena. Então ela vai lá, arranca, sabe, pega mercenárias da Brasa Fim e não faz absolutamente nada. É só uma possibilidade que eles têm de ganhar dinheiro, entendeu? Então eles gravam aquele disco e jogam no mercado e dane-se. Vendeu, vendeu, não vendeu. Nossa vontade de não dar continuidade ao mencionado ajuste, que dessa forma terá sua vigência encerrada a partir da presente data. Ficando vossa senhoria livre para assinar contratos semelhantes com terceiros. A rescisão de contrato da Odeon com as mercenárias foi um fato que abalou o mundo underground. A gravadora tomou decisão três meses depois do lançamento, sem ter o balanço de vendas do disco. Por ironia, o Strashland foi considerado o melhor LP do ano por dez críticos da revista Bis. Grita bom, as patas! O Strashland foi decisivo para o fim das mercenárias depois de cinco anos e meio de trabalho. É uma banda que durante cinco anos e meio fez um trabalho que é um trabalho de fundamental importância. E é uma banda que acabou inteira, né? Não acabou se arrastando ou não acabou perdendo a integridade, que é uma coisa que poderia acontecer. Contrato com uma grande gravadora é sempre uma proposta tentadora. Para muitos, um grande começo. Mas para o cólera é o fim. A gente não está afim de ter o nosso trabalho distorcido, manipulado por outras pessoas. A gente prefere fazer o nosso trabalho, tocar aquilo que a gente quer, da forma que a gente quer. E que a gente sabe que o pessoal que gosta do nosso trabalho vai aceitar. Não há mais nada entre eu e você. Eu fui traído e não fiz por merecer. Da mesma geração punk, os inocentes que assinaram o contrato com a WEA, depois de dois discos independentes, são considerados por muitos como traidores. Sabe o que acontece? Quando você é uma cult band, né? Então você tem aquele lance, aquele público que ele te adora. Então ele toma posse de você. Então você é dele. Só ele curte você. Então é isso aí. Tem o disco, o vizinho dele, pô, que som legal, meu. Pô, mas eu tenho, eu sei onde compra, você não sabe, eu não vou mostrar pra você. Quem fala mais isso é os punks novos, o pessoal que tá aí faz pouco tempo que não entende o lance da gente, saca? Então, ah, extraíram o movimento e tal, só que o pessoal que tá aí há mais tempo, saca qual é que é o lance que você tem que continuar fazendo o som e não pode parar, saca? É um lance que vai crescendo mesmo, saca? Nem Star nem Underground, um grupo que veio das garagens e que está conseguindo se manter como uma média banda nesse mercado fonográfico selvagem é o Ira. Ao todo já vendeu 200 mil cópias com seus três discos. Mantém até uma microempresa com oito funcionários. Os músicos do Ira não precisam mais montar e desmontar os equipamentos nos shows. E o mais importante, conseguem viver só de música. O dinheiro também sonha com isso. O que você diria pro pessoal que tá começando agora? Estudem, meus filhos. Estudem. Pátria amada, é pra você esta canção desesperada, canção de desilusão. Não há mais nada entre eu e você. Eu fui traído e não fui por merecer. Pátria amada, cantei-nos em seu louco. 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 A CIDADE NO BRASIL